Música Os desafios da mitigação e da adaptação às alterações climáticas foi o tema apresentado por Pedro Martins Barata no ciclo Horizontes do Futuro. Quais são as causas do aumento da temperatura? O que vai provocar no planeta Terra? O que podemos fazer? E quais são as medidas previstas até 2100? São as respostas que o orador nos deu durante a conferência. Mesmo em Paris, em 2016, com os governos todos a dizerem é isto que nós vamos fazer, o conjunto daquilo que eles prometeram não chega para os 2 graus centígrados, na verdade ficamos nos poucos 3 a 4 graus centígrados. E mais uma vez, 3 a 4 graus centígrados a nível global quer dizer, por exemplo, no Algarve, qualquer coisa como 5 a 6 graus centígrados. E não é, não será na minha geração, mas será na geração da minha filha. Quando a minha filha tiver a minha idade, já o Algarve estará com 2 a 3 graus a mais. Todos podemos tomar ações, como o uso de carros elétricos, a redução do consumo de carne ou a plantação de árvores. A nível tecnológico, irão ser criadas novas armas para salvar o planeta. Se nós queremos evitar estes cenários mais catastróficos, nós vamos ter que inventar uma coisa que nós não sabemos ainda bem fazer, que é formas de captar dióxido de carbono e captar gases com efeito estufa e retirá-los do sistema atmosférico. Desde sede ligada ao tema ambiental, Pedro Barata apresenta um vasto currículo de experiências a nível nacional e internacional, explicado por António Mortal. António Mortal